Boa tarde, galera. Meu nome é Patrick Silva, tenho 18 anos. Eu vim contar um pouco pra vocês da minha história com a Zion e com os detalhes. A Zion me abriu muitas portas desde quando eu entrei aqui. Eu entrei um pouco desacreditado no meu trabalho. Antes da Zion eu não fazia nada. Eu não me preocupava com minha vida profissional, minha vida acadêmica. Eu só queria saber de jogar e de comer, que é o que todo adolescente como a gente faz. Mas quando eu entrei na Zion, com a ajuda dos professores, me tornei uma pessoa mais séria. Os professores despertaram em mim a vontade de crescer, a vontade de querer ir lá e correr atrás. Falaram, não, você é capaz, você pode arrumar um emprego, você pode ser um designer maravilhoso. E foi isso que aconteceu, entendeu? Conforme eu fui evoluindo aqui na Zion, eles foram me mostrando que eu poderia ser um excelente profissional, que eu poderia conseguir um emprego. E a Zion só contribuiu na minha vida. E com a apresentação de pessoas, conhecimento, troca de informações, eu conheci a Lorena, que é uma coach da Febre Cid, muito minha amiga, que ela me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Ela me apresentou o Jevaié, que é meu atual patrão. E ele, com a confiança do meu trabalho, vendo que eu era uma pessoa que tinha talento, sabendo da história da Zion, de como a Zion trabalha, ele confiou muito no meu trabalho e resolveu me contratar. Hoje eu sou diretor de arte, estou trabalhando junto com ele numa agência na Barra. Eu estou retornando aos E-Talent depois de um ano. E com tudo isso que aconteceu, com a ajuda que o Z-Talent me deu, eu estou voltando aqui para contratar. E dessa vez eu vou trazer um talento daqui da Zion para poder trabalhar comigo, entendeu? Porque a Zion me deu essa oportunidade de conseguir um emprego. E agora eu estou devolvendo essa oportunidade para os alunos daqui, porque o Z-Talent era a maior vitrine de talentos da indústria criativa. Então, qual outro lugar seria mais propício de eu procurar pessoas para trabalhar comigo? É o Z-Talent, obviamente. Então eu estou voltando aqui para poder contratar e vou levar dois alunos da Zion para trabalhar comigo. Sou muito agradecido por tudo que a Zion fez por mim. Eu diria que a Zion salvou a minha vida. E foi isso que aconteceu.